Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, sexta-feira 22 de maio, estamos encerrando mais uma semana e nesse vídeo eu quero dar continuidade a essa sequência que nós estamos fazendo de atender aos pedidos e sugestões que vocês têm deixado das empresas para mim nos comentários. A primeira empresa que eu quero trazer hoje é a Fleury, para quem ainda não conhece, é um laboratório, a empresa é uma das maiores e mais respeitadas do nosso país no quesito de medicina diagnóstica. A empresa divulgou o resultado do seu primeiro trimestre de 2020 com lucro líquido de 58,7 milhões, esse resultado é 36% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa tem excelentes fundamentos, é lucrativa e paga bons valores em dividendos aos seus acionistas. Ela tem uma margem líquida de 9,5%, um ROE de 17,1%, tem uma dívida bruta de 1,5 bilhão de reais e uma disponibilidade em seu caixa de aproximadamente 730 milhões. Falando um pouco sobre o comportamento das ações, no dia 5 de fevereiro elas eram negociadas a R$ 32,80, devido a pandemia caíram até o valor de R$ 18,50, uma queda de aproximadamente 44%, e no valor do fechamento de ontem, R$ 22,03, elas precisariam de uma valorização de cerca de 54% para retornar ao mesmo valor de antes. Na minha humilde opinião, a Fleury é uma excelente ação para a gente ter na carteira para o longo prazo. A segunda ação que vocês pediram é do Banco PAN, a empresa divulgou o resultado do seu primeiro trimestre de 2020 com um lucro líquido de R$ 170 milhões. Esse resultado é 77% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. Há poucos meses atrás, o banco fez o lançamento das suas contas digitais, focado em atender as classes C, D e E. O banco tem bons fundamentos, é lucrativo e, por enquanto, dividendos não é o seu forte, mas ele paga pequenos valores em dividendos para os seus acionistas. O banco tem uma margem líquida de 6,7%, um ROE de 11,7%, que é o retorno sobre o seu patrimônio líquido, não tem dívidas e tem uma disponibilidade em seu caixa de aproximadamente R$ 751 milhões. Falando sobre o comportamento das ações, no dia 13 de janeiro, elas valiam R$ 11,50. Por causa da pandemia, caíram até o valor de R$ 4,16, uma queda de aproximadamente 64% e, no valor do fechamento de ontem, de R$ 5,32, elas precisariam de uma valorização de aproximadamente 115%. Bom, eu tenho ações do Banco Pan na minha carteira e uma coisa que nós não podemos esquecer é que o valor das ações, ao longo do tempo, ele acompanha o lucro da empresa. Então, essa é uma ação que eu acredito bastante no crescimento e na sua valorização assim que as coisas começarem a voltar ao normal. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos Luiz Renato, que é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. o Eliel Júnior, que é de Minas Gerais, o Kleber Ribeiro, a Patrícia Ferreira, o Renato Rodrigues, para o Vanildo Veloso, que é de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, e também para o Ildebrando Gutenberg, que é de Águas Belas, no Pernambuco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desejo a todos vocês um excelente sexta-feira e bons investimentos, galera!